Oi gente, a receita de hoje eu vou ensinar como fazer um cuscuz no micro-ondas Vou fazer desse tanto aqui, um depósito, um meu depósito Então vamos pegar e colocar em um recipiente próprio para micro-ondas E vamos temperar de modo de costume, colocar o óleo, o sal, a água e a água Após ter colocado o óleo, o sal e a água, vamos misturar, misturar toda a massa Após ter misturado toda a massa, vamos deixar, vamos tampar E vamos deixar descansar por 10 minutos Já deixei descansar os 10 minutinhos Dá para ver que ele cresceu Então vamos levar ao micro-ondas Vamos colocar no micro-ondas E deixar o depósito semi-tampado, não tampado Vou fechar aqui E vou ligar por 3 minutos Bom gente, já deu a hora Então vamos tirar Já passou os 3 minutinhos Está bem quente Coloquei no prato já Então é isso, é o resultado Apenas 3 minutinhos no micro-ondas Então a receita é essa Até a próxima receita Obrigado 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 Obrigado